Abertura Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Jaime Trindade Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer para se tornar membro do nosso canal e ter acesso a conteúdos exclusivos Para isso é muito fácil, é só clicar em seja membro, nesse botão que fica embaixo do vídeo E nessa janela você já pode ver selos exclusivos para os comentários no nosso bate-papo das lives Em seguida, clique no link do Discord que está na descrição dos nossos vídeos Você pode usar o Discord na aba do seu navegador ou instalar o aplicativo no seu computador Aqui no Discord os membros terão acesso exclusivo ao chat de texto para mandar imagens, para a gente fazer uma avaliação E tem acesso exclusivo também ao canal de voz de membros para conversar comigo durante as lives e tirar todas as suas dúvidas Agora, se você assiste a live pelo celular, também é muito simples Basta repetir o processo, clique no link do Discord embaixo do vídeo Ele vai pedir para abrir o Discord no navegador No navegador, clique em Aceitar o convite Automaticamente você é redirecionado ao Play Store para você baixar o Discord Clique em Instalar Clique em Continuar Caso você não tenha uma conta, clique em Registre-se Com sua conta criada, clique embaixo Já tenho uma conta Logue com seu e-mail e sua senha E clique em Entrar em Ateliê Jaime Trindade Pronto, você entrou Clique nos três tracinhos na parte superior esquerda Que você tenha acesso a todos os canais, tanto de texto quanto de voz Por exemplo, para entrar aqui no canal geral, basta clicar em cima dele e em seguida conectar a voz E pronto, você já está conectado no canal de voz Para sair, basta clicar nesse ícone Para você que é membro e quer mandar imagem, basta clicar em Canal de Texto, Membros Clique no símbolo de Mais E escolher a imagem no seu celular e enviar Viu como é simples? Tá aí galera, espero vocês na minha live Torne-se membro, entre no nosso Discord E converse com a gente ao vivo Nas nossas lives Abraços E espero vocês lá Tchau Muito boa tarde pessoal Boa tarde nesse sábado lindo aí, maravilhoso, friozinho Boa tarde a todos que estão aqui curtindo a nossa live Discord caiu A internet está trolando Vamos lá, o Discord caiu Boa tarde Angels, Imagi Edi, Luzia, Kaique Angels O som está bom aí? Como é que está? Deixa eu ver Edi, Luzia, Kaique Se tiver baixa visa Se tiver alta visa, pessoal Hoje nós vamos fazer uma Um quadro figurativo Na verdade é uma releitura De um artista que eu gosto muito Do André Koh Koh Rosemary, boa tarde Obrigado, obrigado Vamos ver aqui Pessoal Esse quadro aí É uma Por que eu tive a ideia de fazer esse quadro? Primeiro que ele tem uma textura Eu acho que Vamos que vamos, Jardel É, eu acho que eu nunca passei pra vocês aqui Uma videoaula com textura O que que está mesmo aí? A Mara está sem som Porque o Discord está O Discord está Bugado Deixa eu ver aqui O Discord bugou Deixa eu ver se eu volto com o Discord O Discord é o O aparato aqui que Nós nos falamos Nos comunicamos na live Ele está bugado Mara 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 Escute Pela live Já, já Volta Tá ok Então É o seguinte Você que tem uma tela velha na sua casa aí Você fala Putz, eu não sei o que eu vou fazer com ela O tecido está compuído Está rasgado Está Machucado Está com Caiu uma tinta Caiu um reboco de parede Um gesso E a tela ficou lá E não dá pra pintar nada naquele quadro Eu vou mostrar a solução pra vocês Agora Está pertinho do 100K Está pertinho Está pertinho Falta 200 pessoas Pra chegar a 100 mil inscritos Hein, pessoal Essa tela É uma tela velha Que eu tinha aí Há uns 5 anos Enfim Já tinha uma texturinha E tal Era pra pintar Mas acabei não pintando Era uma tela 50 por 60 Tá Não é a 40 por 60 É 50 por 60 E o que a gente vai fazer aqui A gente vai usar uma tinta acrílica branca Com uma espátula de ferro Para Texturizar Essa tela Porque essa tela tem uma textura A pintura original tem umas texturas E depois Com a textura seca A gente vai pintar por cima Então a gente vai começar E vai mostrar como é que é Ah, professor Posso texturizar com gesso acrílico? Pode Eu texturizei com tinta acrílica Porque Eu estava com pressa Eu não tenho gesso acrílico Eu estava com medo da massa acrílica Demorar pra secar Eu sei que a tinta acrílica Ela seca rápido E essa aí tem uma espessura bem grossa Então eu texturizei Eu sempre gosto de espatular Sempre pra uma mesma direção Não deixa uma textura muito Muito mal feita Ou muito aleatória Carlos Boa tarde A todos Depois de uma Umidade Na faixa de 10% Aqui no Brasil A chuva veio Muito bem vinda Ah, que bom né Que bom né Carlos Uma chuvinha Pessoal Não esqueça do like Ih, mal O discord Deu ruim Então o que acontece A gente está aplicando A textura Aqui eu estou usando Tinta acrílica branca Você pode usar o gesso Massa acrílica Nunca massa corrida Tá pessoal Nunca Ih, o discord não conecta não Aí lá Então o que acontece Nós deixamos falhas Você vê que a gente não textura Não passa massa em tudo Não é uma parede É uma textura Nós deixamos Falhinhas Esperamos secar Oi Magda Boa tarde Esperamos secar Secou muito bem E agora Alô, voltou? Tá me ouvindo? Tô ouvindo Pode falar boa tarde agora Boa tarde pessoal Ah, o discord tava trolando Tava trolando mesmo Agora com tinta acrílica Terra de cena Queimada Ih, eu acho que Vou ter que adiantar Que eu esqueci de De acelerar esse pedacinho Nós O Fefaia na edição Nós vamos contornar Todas as linhas principais Do desenho Com tinta acrílica Terra de cena natural Amigos? Boa tarde Bom, aí não tem segredo Já risquei antes A carvão Fiz o desenho Com carvão Vamos contornar Com tinta acrílica Terra de cena natural Por que isso pessoal? Opa Mais um inscrito Mais um inscrito Tina Obrigado Obrigado pela inscrição Obrigado Nós aplicamos a tinta Pintar com o pincel redondo Então Cleide Eu não aconselho não Pintar por cima de pintura Eu não aconselho não Só Eu só dei essa dica Quem tem uma tela velha Que acabou sujando Manchando com uma tinta Tá um pouco puída Mofada Sei lá E quer reaproveitar E quer fazer alguma coisa Cleide Cleide Contornamos nosso desenho Com a tinta acrílica Terra de cena natural E nós esperamos Secar esse contorno Para poder queimar a tela Porque esse tipo de pintura Ela é queimada Ela tem uma cor quente por baixo Ok pessoal? Esperamos secar Voltando 10 segundos Esperamos secar E agora sim Com a tinta acrílica Diluída com um pouco De água Terra de cena natural Nós queimamos a tela Toma cuidado Para não sumir As linhas Que nós Pintamos Como eu fiz muito rápido A tinta de baixo Ainda estava um pouquinho molhada Ela acabou sumindo Em alguns pontos É uma releitura Do artista André Kro Eu não sei pronunciar Isso aí não O trabalho dele é bem conhecido Aqueles guarda-chuvinha Na praia O pessoal vive reproduzindo Esse trabalho E as vezes reproduz Da forma errada E não sabe como Ele trabalha com uma textura Joga Outras cores por baixo Antes da pintura original Mais ou menos Do jeito que eu estou fazendo aí Óbvio que não é idêntico Mas é mais ou menos Essa técnica Que a gente está utilizando Ok 35 pessoas assistindo Por favor Deixe um like Que se você não é inscrito Se inscreva no nosso canal Se quiser ajudar esse canal É só clicar em Seja membro Que você Ajuda a financiar Nesse projeto aqui E vem Novidades por aí Pessoal Daqui a um mês Mais ou menos Nós estaremos lançando Nosso curso online Tem um fiozinho ali Na textura Perdi a boca da menina A boca sumiu E nós vamos Refazer a boca ali Eu olho pro lado Porque do lado Tem um monitor E eu fico vendo Como é que está ficando A pintura Por isso que toda hora Eu fico olhando pro lado Tá muda, Mara? Tá quietinha? Tô aqui olhando Nossa, é que está ficando Muito lindo Tava viajando aqui Não vou fazer na boca Viajando demais É Bom, agora pessoal Nós vamos passar as cores Básicas que utilizamos Nessa pintura aqui Tá? Presta atenção Amarelo ocre Laranja Alizarim Vermelho da China Azul tramar Marrom van Dijk Terra de cena queimada Amarelo Nápoles Branco de titânio E aqui é uma mistura Entre Ocre, laranja E branco Pra fazer esse cor de carne Aqui, essa cor de pele Bom Anotaram? Depois só dá pausa no vídeo E voltar E ver de novo Nós vamos agora Começar a aplicar Uma mistura ali De terra de cena queimada E um pouquinho De marrom van Dijk Pra fazer os contornos E as áreas mais escuras De nossa pintura Vou dar um recado Pro pessoal Quem quiser compartilhar A live Também No Facebook Tá gente Tem um Compartilhar aí Perto de onde a gente dá o like Tá escrito compartilhar É só compartilhar com Com o Facebook Tá? Quem quiser compartilhar Quem quiser É Vira ser membro Também do canal Deixar o like Porque o pessoal Tá esquecendo Tem 34 pessoas Seixando Só tem 21 likes Pessoal Eu vou falar um pouquinho O Imagem ali Pergunta sobre o nosso curso online Vamos dar um pouquinho De Se eu achar aqui Vamos explicar um pouquinho Sobre o nosso curso online Nós estamos fazendo um curso online Pela plataforma Hotmart Serão mais de 30 aulas De 15 minutos cada Quase 30 aulas De 15 minutos cada Tendo todo o material Aulas bônus São 3 temas Um é paisagem Casarios E natureza morta Então Cada aula Tá na faixa de 2 horas 3 horas de aula Cada Cada tema E assim que estiver pronto Lançado Nós vamos fazer o lançamento Aqui no nosso canal Pela plataforma Hotmart A pessoa compra o curso E tem acesso Ilimitado E é um curso bem bacana Que a gente tá fazendo aí Filmado com duas câmeras Todo o passo Sendo Narrado E dublado Então assim que estiver pronto O nosso curso Por isso que a gente tá Alguns meses aí Com dificuldade de fazer live Porque a gente tá usando o estúdio Pra ficar gravando As vezes eu fico usando O editor de vídeo Pra ficar gravando E as vezes não dá tempo De editar vídeo pra vocês aqui Ou fazer curso pro canal Mas assim que estiver pronto Mais ou menos Acho que mais um mês Ele fica pronto A gente lança pra vocês aqui Deixa eu ver se eu tenho Se dá pra mostrar alguma coisa Deixa eu mostrar aqui rapidinho Tirar o áudio Curso filmado com duas câmeras Enfim Todos os materiais Todos os Todos os pincéis Não vou mostrar muito não Senão vai perder o Onde nós estávamos Cortamos E aí quando estiver tudo ok Eu aviso pra vocês Beleza pessoal Pode ficar despreocupado Como faz para Precificar suas telas Vai por estilo Pintura ou tamanho Jardel É um sistema muito complexo Inclusive nesse curso Eu vou ensinar Vai ter um vídeo Explicando como cobrar O seu trabalho Como se transformar Num profissional da arte Como se transformar Num profissional Nas artes Das artes plásticas Como se transformar Num profissional Como viver disso E como cobrar o seu trabalho Tem diversas formas Desde Da forma mais usual Em relação a De como um autônomo cobra Até o valor agregado Ao artista e a obra Então isso vai também Estar no curso Eu vou avisar vocês E passarei o link Para vocês Espero que vocês gostem Nós estamos fazendo com Bastante preparo Esse curso E vai ter um grupo No whatsapp também O curso Continuar nossa aula Boa tarde Tânia Tudo bom Pessoal Não esquece do like Então a gente Com aquela mistura Terra de cena queimada E marrom vandia Que a gente Começa a fazer as áreas Mais escuras Do nosso quadro Eu esqueci de fazer Um negócio aqui Agora que eu lembrei Deixar a fotinha Aqui do lado Deixa eu ver se eu acho Aqui Vamos lá Karma Pessoal Imagem Propriedades Localizar Área de trabalho Certo Ok Ok Não Se vem pra cá Se vem aqui Pra cima Essa imagem Sem cocôs Copicolo Jogo aqui E deixo ali No cantinho Pra vocês Verem O que que estamos Fazendo Né Deixa eu ver Que eu jogo pra esse canto Aqui Esse Esse Beleza Tá ali Certo Fechou A imagem Tá aí E vamos dar o play Quem sabe Faz ao vivo Pessoal Não esquece De seguir a gente No insta É Jaime Trindade Ponto arte Boa tarde Silvia Não Não consegui Fazer live Ontem Deixei pra hoje Sábado Mas Duas horas da tarde Mais Sussa Muita gente aí Não tá trabalhando Hoje Mais fácil de acompanhar Lembrando que Essa terra de cena Natural Está embaixo Ela está Seca Tá O que que a gente fez ali A gente fez Contornamos o rosto E as partes Quase De sombra Com terra de cena Queimada Agora com a mistura De laranja E amarelo Ocre Começamos a pintar Os tons médios Do rosto Lembrando que Não é uma aula De retrato Uma aula Um pouco mais Light Simples De uma pintura De rosto Lembrando que É uma pintura Um estilo Mais contemporâneo Estilizado Tem essa pegada De textura Então assim Não é uma Não é uma pintura De retrato Gosto de trabalhar Com esses tons quentes Terra de cena Natural Laranja São cores Que eu gosto muito Pintamos toda a área De pele Com essa mistura Amarelo Ocre Laranja E branco Se achar Que está muito Queimado Muito Amarelado Muito alaranjado Você pode acrescentar Um pouco de alizarim Boa tarde Blenda Silvia Boa tarde Silvia Pessoal Se você não é inscrito Se inscreva Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Estamos chegando A 100 mil inscritos Ajuda aí o canal A chegar a 100 mil Falta 200 pessoas Para chegar a 100 mil inscritos Eu não estou mais dormindo a noite Eu estou fazendo terapia Com psicólogo Psiquiatra E psicoanalista Eu preciso de Chegar a 100 mil 100 mil inscritos Eu vejo Gente morta O tempo todo O professor Já está ficando Doida Mas o que a gente faz Está sendo queimada As áreas mais As áreas mais As áreas de sombra Não sombra Total Cor de pele Que a gente fez ali Mistura Amareloca Laranja e branco Obrigado Blenda E para as áreas Mais claras A gente acrescenta No amarelo Ocre Laranja e branco Que é branco Ou amarelo Nápoles Para clarear Pode ser no YouTube Não tem problema O pincelzinho Que eu estou usando O pincel número 18 Chato Alisarim na boca Agora um pincel Um pouco menor Lógico E vermelho Da china No lábio De baixo Alisarim No lábio De cima E vermelho Chinês Do lábio De baixo Um pouquinho mais escuro Vamos trabalhar Com o marrom Van Dicke Veja aí Que aqui Eu estou usando Marrom Van Dicke Porque é uma pintura Figurativa Marrom Van Dicke Normalmente eu não uso Nas paisagens Vamos explicar Sobre direitos autorais A Milso Gomes Pergunta Qualquer foto Eu posso Pintar a tela Sem pagar direitos autorais Então Estou fazendo Uma releitura O que é uma releitura Em primeiro lugar Se você pegar Essa pintura Que eu fiz E comparar Com a original Tem um monte De pontos Diferentes Primeiro O tamanho O enquadramento É diferente Várias coisas São diferentes Quando Eu penso assim Quando um artista Posta uma obra Na internet Não que seja Domínio público Mas ele está Mostrando o seu trabalho E está ali Vamos dizer assim A amostra Para estudos Como você vai Na faculdade Você estuda Trabalho De grandes mestres Do renascimento Artistas brasileiros De cavalcante Não sei o que E tal E você faz Na faculdade Várias releituras De grandes obras Isso aqui É um trabalho De estudo Isso aqui É um trabalho De estudo O que é Você paga direitos Autorais Quando você Usa a imagem Da pessoa Você pega a foto Lá do site do cara Pega essa foto Imprime Numa capa De um livro Imprime Num post Imprime Na frente Da sua loja Enfim Você usa a imagem Original da pessoa Você fazer uma releitura Você se inspirar No trabalho De alguém E pintar Isso aí Na minha Humilde opinião Plausível Não tem problema Nenhum Eu não estou Usando a imagem Da pessoa Eu estou Me baseando Como Tem várias pessoas Que Só que eu não estou Vendendo essa obra Eu estou aqui Ensinando vocês Aqui no Youtube A partir Quando você começa Monetizar Em cima disso Aí sim A pessoa Pode até Se Pode Pode até Ir pra cima De você Com processos Igual o Romero Brito Faz com Várias pessoas Que copiam ele Tem uma turma Do Romero Brito Que vai atrás De todo mundo Pra poder Deixa eu Mostrar meu rostinho Aqui O pessoal Do Romero Brito Vai atrás Do pessoal Que copia ele Pra poder processar Entendeu Eu acho uma besteira Muito grande Mas enfim Cada um faz o que quer E é isso Eu não estou Eu não tenho Que pagar direitos De imagem Porque Não estou Inclusive Não estou Usando a imagem E estou usando A imagem dele No meu vídeo Eu estou usando A imagem De um trabalho Que eu fiz Inspirado no trabalho dele E coloquei Inclusive os créditos Aqui na releitura Obrigado Edi Bom Espero que vocês tenham Ficou um pouco confuso Mas deu pra entender Quando você usa Pra estudo Você pode Teoricamente Na minha opinião Você pode pintar Com qualquer um Obrigado Edi Vamos engordar A Mona Lisa Nesse é o mundo da arte Sempre foi assim Rafael Grande mestre da renascença Pintou as madonas Inspirado na Mona Lisa Que era de Leonardo da Vinci Então assim Pra você aprender Eu sempre aprendi A pintar Trabalhando Copiando Incansavelmente Obras de outros artistas Grandes mestres Da pintura Contemporâneos Não interessa Você tem que aprender Você está em uma faculdade De música Você não aprende Com a música Que não existe Você tem que Na uma faculdade De música Você aprende A tocar uma música Que já existe Correto Se você está Em uma faculdade De música Você vai Tocando Grandes clássicos Músicas eruditas Músicas profanas Não interessa Mas você vai Estar tocando Uma música Que alguém Já compôs Você está usando Aquela música Para estudo Tem problema A partir do momento Que você tocar Aquela música Num show E começar a ganhar Dinheiro com aquilo Aí você vai Ter que pagar E-Card Aí você paga Direitos autorais Pintura é a mesma coisa Mais alguém Está achando Que está travando Aí pessoal Ou só para Só para o Kaique Que está travando Para mim Não está travando Não Bora continuar Uma mistura De branco Azul Ultramar Alisarinha Um pouquinho De marrom Van Dijk Vamos fazer Um cinza Mais puxado Para o roxo E começar A pintar O fundo Da tela Não pinta Completamente Deixa Uma pintura Falhada Porque senão Não teria Por que fazer Textura Ou ir pintar De terra De cena Natural Por baixo Jardel Falou que está Normal Kaique Deve ser Sua internet Cara Obrigado Anjos Eu acho Que assim Existe muita Hipocrisia No mundo Das artes O que é Hipocrisia? O artista Não pode Ter vergonha De mostrar Que ele está Copiando Se inspirando Em outros Artistas Também Porque o mundo Das artes É um mundo De reciclagem Ninguém Cria nada Tudo é Uma Experiências Empíricas Que você tem Vendo o trabalho De outros artistas E você vai Criando Sua própria Linguagem Seu próprio Trabalho Não existe Criação Um cara Acordou Criou um estilo Uma técnica Que não existe Não existe A pessoa Vai se inspirar Em outra Pessoa Sempre Só que Ninguém Tem coragem De falar Me inspirei Em tal Pessoa Hoje eu Pinto Índios Obrigado Carlos Pela inscrição Muito obrigado Hoje eu Pinto Índios Inspirado Em outro Artista Que tinha No imbu Que chamava Jaime Ferro É um Chileno Que trabalhava Que pintava Índios Nos anos 2000 Ele me mostrou Um quadro No ateliê dele Eu me inspirei E comecei A Sim Os primeiros Dois, três quadros Eu copiei ele Tranquilamente Depois eu comecei A desenvolver Meu estilo Você vai aqui Na internet Nem sei se ele ainda Jaime O trabalho dele É completamente Diferente do meu Esse aqui É o cara Que me inspirou A pintar A pintar Índios No imbu Jaime Ferro Duran Eu nunca Nunca Escondi de ninguém Só que o trabalho Do cara É completamente Diferente do meu Hoje O meu trabalho O trabalho dele É monocromático Autoral Bravo E tal E o meu trabalho É mais Trabalhando mais Com a forma Dos índios Brasileiros Mesmo E a gente Tem que ter Saber Da onde Que a gente Vem E ter coragem De admitir Em quem A gente Se inspira Esse negócio De Artista Falar Ai não Meu trabalho Autoral Eu que criei Não sei o que Isso não existe Isso é bobagem Por mais Autoral que você Seja Você se inspirou Em alguma coisa Que você viu Ninguém cria nada Do nada Acordou Sabe A não ser Que o cara Seja um gênio E cria uma coisa Que nunca ninguém Viu Pô Se você está Fazendo um rosto É porque alguém Já pintou um rosto Lá atrás Se você está Pintando uma paisagem Alguém já pintou paisagem Pintando um cavalo Alguém já pintou um cavalo E assim vai Entendeu Então assim Eu sempre fui Com esse pensamento Inclusive fui convidado Uma vez pela editora online Para fazer releitura De grandes mestres Fiz Michelangelo Leonardo da Vinci E Rambran Por que eu fui convidado Porque todos os artistas Que foram convidados Da época Todos os grandes nomes Que foram convidados Ninguém aceitou Porque eles não queriam Ter o nome deles Atrelado A cópia Ou releitura De grandes obras De grandes mestres Eu falei Eu estou nem aí Eu pinto qualquer coisa Sou um profissional da arte Eu pinto qualquer coisa Não prejudicando Outras pessoas Eu pinto E quero que as pessoas aprendam Penso assim Então E eu torum E eu torum Bom, a gente acrescenta mais branco E vai clareando conforme vai subindo esse fundo E acrescentando amarelo Nápoles Veja só que o fundo aparece, tá? Não é pra sumir com o fundo completamente, não Acrescentando branco Pinceladas bem soltas, tá? A parte de baixo que eu quero escolher mais Acrescento mais marrom vangique Essa parte ainda não está em ponto de mordência Nem nada Esse quadro aí, quase a gente não vai esperar ponto de mordência A gente vai pintar meio que Meio que a laprima Ali eu esqueci de fazer a parte do chapéu Marrom vangique Fazemos a parte mais escura do cabelo É uma morena, né? O cabelo é uma morena Inclusive um pouco mais Onduladinho Para as pontas a gente utiliza Um terra de cena queimada Para deixar um pouco mais avermelhado Não é uma pintura acadêmica, tá pessoal? É uma pintura mais estilizada Com o mesmo pincel A mesma cor A gente já aproveita e já faz os Os contornos e as áreas mais escuras Do chapéu vermelho Quanto tempo você levou para pintar O leão arara? Puxa, não sei Não, papel não E eu não trabalho com papel Minha especialidade é pintura em tela Então papel Não posso te falar muita coisa não Mas essa técnica é para a tela Eu já tenho aqui Vai aqui na descrição desse vídeo Tem o meu site ComoPintarQuadros.com.br Lá eu já tenho duas aulas disponíveis online São aulas antigas de dois anos Como Pintar Paisagem E lá você vai já aprender bastante coisa E depois quando tiver o nosso curso novo pronto Eu vou divulgar aqui Val, boa tarde Espírito Santo É a Val que veio visitar a gente Sim Muito bem-vinda Agora com o vermelho da China A gente faz o que? A gente já preenche O chapéuzinho dela Dá uma adiantada Isso aqui é tipo de pintura Para quem não tem paciência Para esperar nada Aquela pintura rápida Que você quer aproveitar umas telas Bota uma textura na tela E mete bala Então a imagem Esse Mas você tem Esse novo Do meu curso De como pintar quadros Aqui Do site É aula completa Tá? Não sou um vídeo do YouTube não A pincelada Ela não precisa ser precisa Não Inclusive ela tem que ser Até um pouquinho mais solta É um quadro mais solto Óbvio que o fato do quadro ser Um pouco mais moderno Mais contemporâneo Ele não tem que ser mal feito Ele tem que ter medidas e proporções exatas Você não pode fazer uma cabeça maior que o corpo E tal Todas essas coisas Ah Diferença enorme Os cursos que eu tenho online aqui São cursos individuais Voltados exatamente só para uma aula Você aprendeu um quadro Para o outro e acabou Esse novo curso online Ele vai falar sobre materiais Como precificar a obra Como aprender a fazer uma paisagem Uma natureza morta Um casarios Enfim Vai se aprofundar muito mais É um curso mesmo As aulas que eu tenho aqui no meu curso Como pintar quadros.com.br São aulas avulsas Agora com amarelo Nápoles e branco A gente Pinta as partes mais claras do rosto Céuzinho chato Número 4 Agora deu uma falhada aí na voz Caiu, foi? Não Estamos aqui Eu não entendi o que o Edson É Colocou ali Pode sim Pode sim o que é Edson? Então eu não sei Não lembro quanto tempo Eu demorei para pintar O Arara e o Leão não Mas é rápido Eu sempre pinto rápido Nenhum quadro Eu fico mais de um dia Para pintar Um pouquinho de cinza Um pouco na pele Para deixar um pouco mais natural A pele não é só totalmente quente Pode colocar áreas um pouco mais cinza Mas áreas cinzas Somente nas áreas de sombra Tá pessoal? Não nas áreas quentes de iluminação Edson Eu estou falando desse estilo de quadro Eu estou aqui com a proposta De fazer um corpo humano Com medidas e proporções reais Eu não estou fazendo um cubismo Ou um surrealismo Minha proposta não é cubista Então se eu fosse fazer um cubista Aí seria proporções Completamente diferentes Não estou fazendo um quadro estilizado Em relação às proporções humanas Estou fazendo um quadro estilizado Em relação à pintura A textura e a técnica Em relação ao tema O tema tem que seguir padrões E proporções exatas Nessa proposta aqui Tá? Eu não estou dizendo que na arte Não estou dizendo que na arte Ou na pintura Tem que se fazer Cabeças e corpos Com proporções exatas Estou falando com Essa aula Esta proposta Este quadro Essa técnica Que é o André Que faz esse tipo de pintura Medidas e proporções exatas Se você fazer uma pessoa Com a cabeça Em um guarda-chuva maior Que o corpo Ficará esquisito Se você não alcançou a proposta Que é uma relitora do trabalho dele Você vai fazer o trabalho errado Agora você quer fazer uma pessoa Com cinco cabeças Dois Quarenta braços Andando numa girafa voadora Você pode fazer Fica à vontade Que a arte é livre Se for essa sua proposta Você fez e está certo Picasso fazia lá a desconstrução Ele desconstruía obras Então ele fazia a construção De uma obra acadêmica E desconstruía para o cubismo Era a proposta dele Então se você for fazer Se você for fazer um quadro desse E dizer que é cubista Está errado Tá? Então existe Qual é a proposta do trabalho artístico Se você não atingiu a proposta Do trabalho artístico Está errado Se você atingiu a proposta Do seu trabalho artístico Está certo Então para essa proposta Medidas e proporções exatas Ok? Olha Para quem está começando Imagem Eu recomeço Eu recomeço Eu recomeço Eu recomendo Eu recomendo Tinta óleo Com certeza A tinta óleo É bem mais É mais flexível É roda Para consertar Acrílico é osso A acrílica até dá Para consertar Mas ela é mais chatinha De mexer Né? Pinceladas mais raspadinhas Sem misturar muito Com a tinta de baixo Teto sendo queimada Para as áreas mais escuras Ali do braço Só aí Marcelo Como é que a gente faz Ali para Eu estava aplicando ali Vou dar paus Uma tinta Florescente Só que com o pincel Como a tinta de baixo Está molhada Não pega Então eu fui para a espátula Vocês não vão conseguir enxergar Mas na hora de eu mostrar a foto Porque a edição de vídeo A câmera Ela não consegue Mostrar a diferença De um vermelho Florescente De um vermelho normal É... Mas com a fotografia Que eu tenho aqui Inclusive na fotinha Que vocês tem aí do lado Vocês conseguem ver Essa diferença Tá? Esse vermelho aqui Da Corfix Vermelho 1013 Voltemos um pouquinho Esse vermelho É o fluorescente Que eu uso Que é o vermelho 1013 Da Corfix Ah professor Mas eu não acho isso Para comprar Compra pela internet Tem um site Chamado Grafite Que você Consegue comprar tudo Só procurar no Google Grafite Arts E compra Esses Tintas Materiais artísticos Pela internet É só querer Vermelho fluorescente Espátula E Começamos a clarear um pouco O chapéu Porque o vermelho da China Ele é um vermelho bem forte Você vai querer Dar um detalhe E clarear Você vai misturar com branco Vai ficar rosa Vai ficar esquisito Então Eu decidi usar um vermelho Fluorescente aí Não é um quadro espatulado Tá pessoal Mas nesse momento A gente utiliza a espátula E pode E fica uns efeitos bacanas Porque já tem Uma textura espatulada Por baixo Então o efeito visual É fantástico Essa parte de baixo Deu para ver bem Debaixo do chapéu Ali A hora que você passou A espátula Foi bem bonito Duas horas Para tentar tirar o quadro Do lugar Brigou Vamos virar Agora vamos lá Finalizar com a espátula Com tita branca Na roupa dela Como tem uma textura Por baixo Você não consegue A espatulada Não fica aquela Espatulada lisinha Ela fica bem Uma espécie Uma textura Uma textura orgânica Digamos assim E é uma técnica legal Para reaproveitar quadros Você não precisa fazer também A releitura Desse cara aí Você pode pintar qualquer coisa Você pode pegar uma foto Da sua esposa Algum ente querido E pintar nessa técnica Você mete uma textura Por baixo Uma tinta acrílica Para fazer Para queimar a tela E vem trabalhando por cima É super bacana Isso aí é só Para vocês Verem que No mundo da arte Existem diversas Formas e técnicas Para você fazer Um trabalho artístico E eu gostei demais Desse trabalho Eu gosto De trabalhar Por que é legal Você Fazer releituras De outros artistas Porque você te obriga A sair da sua zona De conforto E aprender novas técnicas Novas maneiras De se resolver problemas Que você No passado Não sabia resolver Entendeu? Esse trabalho Ele não é acadêmico É um trabalho Mais solto Mas não é porque Ele é mais solto Ele tem que ser mal feito Então você tem que ter Mais cuidado E essa textura Por baixo Faz um quadro Que parece que Um quadro Fique mais rico Não parece? Um quadro chique Você imagina esse quadro Aí Num apartamento Chique Olha só o trabalho Que você consegue fazer Com uma tela velha Que você tinha lá no canto Muito lindo Vocês viram né pessoal Eu sou meio bravo Já roubei Só estou matutando aqui Onde é que eu vou colocar ele Mais uns detalhezinhos Ali do cabelinho Caracolzinho E está aí Nosso trabalho Pronto Vou abrir aqui A foto Na foto Vocês conseguem ver A diferença De vermelhos É verdade Na foto Ficou bem Mais bacana É Olha só Como é que na foto Mostra a diferença Do vermelho fluorescente Para o vermelho De baixo Esse aqui É o vermelho da China E esse aqui É o vermelho fluorescente Olha só a textura Muito lindo A textura Nossa É muito charmosa Olha É para sentir A tela Muito lindo Aqui a gente mostra Com riqueza E detalhes O efeito Que ele fica De longe E está aí Nossa live Nosso quadro pronto Nossa live Ensinando vocês A fazer Mais uma técnica Que vocês Talvez não conheciam E se vocês gostaram Desse tipo de releitura Desse tipo de trabalho Indique outros artistas Que a gente possa Estar fazendo releituras Ou esse próprio artista Mais trabalhos dele Ou qualquer outro Que eu não tenho Um problema nenhum De mostrar para vocês Técnicas e modelos E estilos diferentes De pintura Que a gente faz Outros trabalhos Aqui para vocês Ok Beleza pessoal Deixa eu ver Quem está aqui Na nossa No nosso Discord Foi rápido É mais Foi É um quadro rápido Fácil Na minha opinião A Magda Deixa eu ver Aro Aro Corre mulher Coitada Ela vai cair Magda Cadê você Não quer falar Bom pessoal Magda deve estar Tímida Se você quiser Se tornar membro Do nosso canal Conversar com a gente No Discord Tirar alguma dúvida Discord é esse Programinha aqui Que a gente tem Na descrição Desse vídeo Que a gente conversa Com nossos membros Aqui Os nossos Inscritos Temos Temos Nosso canal De texto Aqui Temos Divulgações De foto Aqui Eu divulgando O dia Que vai ser a live O que eu estou fazendo Eu sempre divulgo Aqui no nosso Discord Se você quiser ficar antenado Mesmo não sendo membro Se inscreva no Nosso Discord Baixe o programinha Entra no nosso Servidor Discord Que você vai estar Sempre antenado O que a gente está fazendo As divulgações Aqui do nosso trabalho Tem mais de 180 membros Aqui no nosso Discord Toda semana eu estou postando Alguma coisinha Ok Se quiser ajudar Se quiser ajudar esse canal É só clicar em Seja membro Que você pode até Mandar seu trabalho aqui Para a gente estar Mostrando em live Não sei se vou conseguir Fazer live semana que vem Como eu já falei Semana que vem Eu estarei filmando Casarios E a pintura desses Casarios Vai ser na faixa De três dias seguidos Eu vou estar desenhando Mapeando Pintando E depois finalizando Ele terá Três camadas de tinta E é para ti Que nós vamos fazer Então nós vamos fazer Para ti E depois Uma natureza morta Provavelmente Quinta-feira Da semana que vem Não vai haver a live Se eu conseguir Preparar alguma coisa Eu preparo para o sábado Para vocês Ok Obrigado muito Espero muito Agradeço a compreensão De vocês Espero que vocês Sigam a gente Aqui nas redes sociais No nosso Discord E as novidades A gente vai postando Avisando os dias Os dias das lives Até a gente terminar Esse curso online Professor Oi Deixa eu falar só uma coisa O Redel Estou perguntando Se você fez Algum quadro Parecido com Pollock Aí Semana que vem A gente tira a foto Desse São Sebastião Aqui que você fez Não Pode tirar Pega o meu celular E tira a foto Aqui que eu já mostro agora Jackson Pollock Eu vou mostrar um quadro Que eu fiz Ao estilo Jackson Pollock Que é uma releitura Também né pessoal Você manda pra mim Por WhatsApp Aqui ó Tira a foto ali E eu já mostro Aqui pra vocês Que é um Eu fiz uma Uma pintura híbrida Duas técnicas diferentes No mesmo quadro Tá na parede Da minha sala Vou mostrar pra vocês Aqui Agradeço a compreensão De vocês Pelo fato de vocês Estarem aí Curtindo a gente Nas lives Conforme eu estou Conseguindo fazer Não dá pra fazer Live e curso Ao mesmo tempo Estou terminando De preparar esse curso Assim que estiver pronto Vocês saberão Como está Conseguiu tirar a foto Mano? Thanks Deixa eu mostrar a foto Do trabalho que eu fiz aqui Isso aqui Tá na parede da minha sala É um Tá escuro lá Mas dá pra vocês Verem como é que está É um São Sebastião Com o fundo De Jackson Pollock Então assim É um São Sebastião É um estilo De Guido Reno É uma releitura Do trabalho de Guido Reno Que é um pintor Maneirista De pós-renascimento Ou barroco Não lembro Eu acho que ele é barroco E tinha um fundo De uma paisagem E tal Depois que eu pintei ele Eu recortei Jornal Com fita crepe Tudo E empapelei ele todinho E joguei tinta ali No fundo Até ficar essa camada Espessa aí Dá pra ver né E é isso que é legal Você fazer releituras E trabalhos E ter mais trabalhos E mais trabalhos Porque você Aprende coisas novas Vamos ver se essa foto Tá melhor Não é Que a sala Tá muito escura E a outra Lampadinha É muito fraquinha Essa aqui É Sala tá escura Mas dá pra ver Pessoal E é isso Cleidiane A gente ensina assim No meu canal Aqui tem um curso De como desenhar Com grid E essa é uma Das formas Tá Você pode Transferir Com várias técnicas Inclusive com projetor Há controvérsias Mas tem gente Que usa projetor Aí claramente Nos trabalhos E eu não vejo Problema nenhum Michelangelo usava Papel furadinho Pra poder bater com carvão Lá no teto Da capela Assistindo Então se você tem A tecnologia Você pode usar Depois a gente Conversa sobre isso Não adianta você O carbono Ele mancha A tinta óleo Tem que tomar A colher do papel carbono É horrível No curso online Eu vou Eu vou Eu vou explicar Sobre transferência Sobre desenho também Teremos também Como ampliar Um trabalho na tela Então Eu queria falar Não adianta você Saber desenhar E não saber pintar Depois na tela Exatamente Se você não conseguir Também Exercitar a pintura Não adianta nada O desenho Pessoal Vou ficando por aqui Obrigado pela presença De vocês Quem curtiu até agora Nosso trabalho Está finalizado Até a próxima live Avisarei vocês No nosso discord Para quem perguntou Onde está o discord Só clicar na descrição Desse vídeo Que tem o link Do nosso discord Ok Abraços E até a próxima live Fui Tchau